Música Olá senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre aqui no canal 20, hoje direto da FederaSul. Reunião Almoço está na mesa, que hoje recebe Sérgio Campos de Moraes, presidente da CE. Fiquem conosco. Música Música Sérgio Campos de Moraes, presidente da CE, é o palestrante de hoje da Reunião Almoço está na mesa da FederaSul. Eu tenho te encontrado aqui nos eventos, hoje tu como palestrante, né Campos? Prazer te ter comigo. O prazer é meu. Hoje nós vamos aqui tentar apresentar um pouco do que a CE é hoje. A CE, com esses dois anos e pouco de gestão do novo governo, ela tem resultados importantes a apresentar. Eu também vou tentar apresentar algumas verdades pra desmistificar alguns mitos sobre a CE. E também a companhia, depois que passou pelo processo de privatização de parte dela e a desverticalização que criou três empresas que formam o Grupo CE, mostrar isso como é exatamente, que ainda eu vejo, mesmo em pessoas bem informadas, como eu me julgo, mas que eu não sabia como era, só depois que entrei na diretoria da CE, descobrir o que é, qual é a realidade da CE. Então isso eu gostaria de, é um objetivo apresentar hoje para o público aqui do Itá na Mesa, que é um público qualificado, os números da nossa gestão, a situação um pouco do setor elétrico, e as medidas da gestão deste governo que está lá na CE desde 2007. Então esse é o, vai ser o conteúdo da nossa apresentação hoje. Campos, a CE apresentou um balanço altamente positivo em 2008. Vamos falar um pouquinho desses números, porque eu acho que se os números não dizem tudo, né, acho que uma parte tu vai tentar colocar aqui, mas eles dão um parâmetro de que a situação mudou muito para melhor em tempos recentes. É, nós tivemos na nossa gestão, em 2006, que foi o último ano da gestão anterior, o balanço foi negativo em torno de 60 milhões. Embora a gestão anterior, é preciso que se reconheça, tivesse tomado medidas importantes de melhoria na gestão da companhia. Vinha caindo, né, o déficit? É, vinha melhorando os resultados. Nós conseguimos em 2007 um balanço positivo de em torno de 82 milhões de reais. E em 2008, ano passado, nós fechamos com 139 milhões de reais, que é um histórico, é um resultado historicamente o mais importante desse período, desde a desverticalização para cá. Então é realmente um resultado importante. nós fechamos o primeiro trimestre agora de 2009, com um resultado também positivo. Também positivo. Também positivo em torno de 40 e poucos milhões. Então isso é uma performance que está indo bem. Isso, medidas que estão sendo tomadas. E o que eu gostaria também de mostrar é que a CE tem passivos importantes. Um deles é a própria qualidade do serviço. Nós temos investido e procurado investir muito para melhorar a prestação do nosso serviço. A manutenção da rede elétrica da CE tem um passivo muito grande. Ela foi deixada de ser feita ao longo do tempo. Isso é uma coisa histórica, né? Foi sendo retomada, isso em gestões anteriores. Estamos falando em décadas, né, de atraso, né? Exato, exato. São vários anos aí de atraso. Então isso nós estamos retomando, porque a manutenção é qualidade, quer dizer, aquela coisa de qualquer ventaniazinha, faltava luz nos bairros de Porto Alegre, no litoral norte, tudo. Isso a gente conseguiu melhorar, está melhorando significativamente, mas ainda nós estamos atrás do passivo, né? Nós esperamos que nos próximos anos, dois anos, talvez a gente passe para investir mais em manutenção preventiva do que em manutenção corretiva. Quando a gente conseguir fazer essa ultrapassagem, a CEA vai estar num patamar de qualidade do serviço muito melhor. E isso é o objetivo que nós estamos perseguindo. A melhora, por exemplo, no atendimento no call center é um negócio que, isso é comentado pelas pessoas, né? Quer dizer, o tempo de espera, a celeridade com que as medidas solicitadas pelos clientes são tomadas. Tenho a impressão que a CEA até recentemente foi laureada, quando teve um reconhecimento em torno disso, do call center. É, ela tem aquele índice de satisfação do consumidor, que no setor elétrico é medido, inclusive pela ANEL, a CEA tem se posicionado bem, com um dos bons serviços na área de distribuição. E eu estou fazendo essa leitura, Camps, porque a gente critica tanto a estatal, a empresa pública, porque em regra você tem clientes insatisfeitos. Então, quando vem a satisfação, isso tem que ser falado. Exato. Não, a nossa distribuidora, o que eu reitero, nós temos passivos importantes, né? Realmente, nós não estamos satisfeitos com o serviço que nós prestamos. Há uma insatisfação da gestão e da própria companhia. Nós estamos atrás, mas nos comparando com as demais, nós aí começamos a achar que nós não estamos tão mal assim. Aliás, estamos bem relativamente. O problema é que o nosso critério não é o relativo, é o que os nossos clientes e consumidores estejam satisfeitos e ainda há margem para avançar e muito. O que eu queria te dizer também, isso eu estou falando até agora só da área de distribuição, mas a CEA também é geradora e transmissora. E talvez o melhor negócio hoje no setor elétrico é a área de geração. E nós estamos organizando e reestruturando a empresa para conseguir voltar a investir, investir de maneira significativa na área de geração, que é uma coisa que a CEA tem participado através de pequenas participações, ela tem aumentado a sua geração em sociedades onde ela é minoritária. E às vezes, por exemplo, eu cito a maior empreendimento do setor elétrico no sul do Brasil hoje é Foz do Chapecó, que é uma importante usina hidrelétrica, onde a CEA tem 9% de participação. Mas nós queremos ser protagonistas, investir em nova geração, a CEA com majoritária ou como uma participante significativa. E isso nós estamos preparando a companhia, temos projetos, planos de investimento em geração, que é, do ponto de vista empresarial, é o grande negócio do setor elétrico. Campos, tu és economista, professor, não? Não, meu irmão... O teu irmão, Roberto Campos de Moraes. Ele é professor... Aliás, é um brilhante economista. Ele é um doutor em economia, em Vanderbilt, nos Estados Unidos, foi um dos importantes animadores do pós-graduação de economia da Universidade Federal, agora ele está aposentado e está na Unicinos. Claro. Mas eu sou economista, mas não sou nem doutor, não fiz doutorado. Porque não quiseste, porque eu te fiz essa vergonha, porque tu está sendo tão didático no sentido de explicar, enfim, os números da CE, o comprometimento da companhia, que na verdade não és professor porque não queres. Ah, bom, muito obrigado. Bom, então, é uma satisfação de ter comigo, está uma boa reunião, amor. Obrigado, senhor. Um abraço. Sérgio Campos de Moraes, presidente da CE. Obrigado.